É galera, chegou o grande momento né, agora com mais coisas aqui no canal, o mergulho no passado né, tem uns vídeos lá e tal, deu gravando, porém eu postei uma enquete no Instagram e a galera falou que queria The Last of Us parte 1, que é o primeiro The Last of Us, não The Last of Us de PS5, claro, The Last of Us remasterizado de PS4, que eu vou trazer aqui pra vocês numa versão melhorada, porque eu já trouxe The Last of Us aqui pro canal, porém eu pegava o celular e colocava no meio da tela, entendeu, aí às vezes ficava, cara, dava pra assistir uma gameplay legal, mas ficava ruim, entendeu, porque eu me movimentava muito ou pouco, aí problema de foco, agora não tem isso cara, agora não tem isso, é porque eu tô procurando aqui um jeito aqui de ficar na câmera que é a primeira vez que eu tô testando isso aqui, beleza? E já vamos lá deixando o like e se inscrevendo no canal, pra ver se isso aqui realmente vai dar certo de novo né, se vocês vão curtir, se vocês vão gostar, dessa vez remasterizado em alta qualidade, eu vou fazer o máximo possível pro YouTube não tirar a qualidade dos vídeos, que o YouTube tira a qualidade dos vídeos depois que eu subo, mas vamos lá, The Last of Us, primeiro capítulo, tá saindo o áudio aqui, galera, deixa o like, se inscreve no canal e vamos começar, pra você que veio aqui por conta da série, é uma boa, tipo assim, pra assistir a gameplay né, caso você nunca tenha visto The Last of Us, você conheceu pela série, então seja bem-vindo, já deixa o like, se inscreve no canal e vamos lá, que isso aqui também vai ser uma playlist cara, vamos zerar The Last of Us, a moto passando aqui, beleza? Cara, deixa eu só afastar mais um pouquinho pra cá, eu não sei se tá pegando o ventilador né, que é o vulgo ar-condicionado né, primeira vez também que eu jogo de fone da Last of Us né, então pra mim também tem coisas novas aqui. Vamos começar no normal, mas vamos lá, vou ficar em silêncio aqui, pra não atrapalhar a gameplay e nem as curtescenas né, vamos lá. Tome eu, Tome, Tome, me escuta, ele é o empreiteiro, ele é o empreiteiro tá bom, não posso perder esse emprego, eu entendi, vamos falar sobre isso amanhã tá, fala-me sobre isso amanhã, tá bom, boa noite, ei, chega pra lá, dia divertido no trabalho, o que você tá fazendo acordado, é tarde, que droga, que horas são, já passou muito da hora de dormir, mas ainda é hoje. Querida, por favor, agora não, eu não tenho energia pra isso. Toma. O que é isso? seu aniversário. Você tá sempre reclamando do relógio quebrado, então eu pensei, sabe como é? Gostou? Querida, é, é legal, mas eu, acho que tá parado, não é? Que? Não, não, não. Oh, ha, ha. Onde arrumou grana pra isso? Drogas, eu vendo drogas pesadas. Que bom, pode ajudar na hipoteca, então. É, vai sonhando. Onde arrumou grana pra isso? Boa noite, garotinha. É, galera, esse aqui é o meu ar-condicionado. Fim. Oi. Sara, preciso que chame seu pai no telefone. Tio Tommy, que horas são? Tenho que falar com seu pai agora, tenho... Tio Tommy? Olá? O que foi isso? Cara, ele remasterizado, ele tá bonito, entendeu? É porque tem outras funções, só que foram pro PS4 Pro, e eu não tenho um PS4 Pro, mas mesmo assim, no PS4 base, eu tô achando muito bonito. Tem a questão lá dos reflexos no espelho, né, e tal. Ah, droga. Esqueci de dar isso a ele. Aqui fica melhor, ó, pra quem quiser ler aí, ó. Fica muito melhor do que da outra vez que eu gravei, né? Vamos lá, vamos continuar. Se você quiser ler, você pode pausar o vídeo pra poder ler, beleza? Pai? Picos de internação nos hospitais da área, aumento de 300% devido à infecção misteriosa. O FDA aumenta a lista de produtos contaminados. São esperados recolhimentos em massa policial, mulher enlouquecida, marido e mais três. Papai? Você tá aqui? Onde é que você tá? Recebemos relatos de que as vítimas afligidas com a infecção mostram sinais de agressão e... Todo mundo tem que sair daqui agora, tem um vazamento e cai. Tem uma confusão acontecendo aqui. Poxa, sai daqui! Ah, o que foi isso? Tem alguma coisa pra cá? Acho que não. Isso aqui, galera, mas é no começo da infecção, né? O telefone dele. Vou voltar pra casa à tarde e à noite. Pode pedir comida, a gente vê de manhã. Um tempinho que eu não jogava o primeiro, hein, cara. Tá, um tempinho. Aí, o Joel... Sarah, você tá bem? Tá. Alguém entrou aqui? Não, quem entraria aqui? Fique longe das portas. Fique aí atrás. Pai, você tá me assustando. O que tá acontecendo? São os Cooper. Tem alguma coisa errada com eles. Acho que estão doentes. Como assim doente? Nossa! Jimmy! Pai! Vem cá, vem cá. Jimmy! Fique aí! O que eu estou avisando? Meu Deus! Vamos, vamos! Você atirou nele. Sarah. Vi ele hoje de manhã. Olha, tem uma coisa ruim acontecendo. Temos que sair daqui. Tá me entendendo? Tá. Tome, vamos. Tudo bem. Onde você estava? Tem ideia do que está acontecendo lá? Tenho uma ideia. Vamos, Sarah. Entra lá. Você tá coberto de sangue. Não é meu. Vamos sair daqui. Dizem que a metade das pessoas da cidade não vai ter sempre. Dá pra gente ir. É, parece isso ou algo assim. Você sabe o que houve? Até mais. Oi, Sarah. Como você está, querida? Estou bem. Dá pra ouvir o rádio? É, claro. Obrigada. Sem celular, sem rádio. Estamos indo bem. Há pouco o computador não calava a boca. Você sabe? O que? Ele disse que o exército está bloqueando as estradas. Não dá pra chegar em Travis County. Não temos que sair daqui. Pega 71. Entra lá. Disseram quantos morreram? Acho que muitos. Encontrei uma família toda desfigurada. Eles não têm pistas. Eles não têm pistas. Mas não é só. Antes de ser. Agora estão falando na costa leste. É a fazenda do Luiz. Austen tem um ouro de nome ali, né? Nós estamos bem, confia em mim. Certo. Vamos ver o que precisa. O que você está fazendo? Dirige. Eles têm um filho, John. Nós também. Nós temos espaço. Dirige, Tommy. Pare! Você não viu o que eu vi. Vai aparecer mais alguém. Devíamos ter ajudado. Aí é quando o bicho começa a pegar mesmo assim na cidade. Não, não. Esperam a mesma ideia. A gente pode voltar. Mas que merda, cara! Vamos! O que é isso? Meu Deus! O que foi que aconteceu? O que foi? Você viu aquilo? É, eu vi. Entra aqui. Entra aqui. Não, não, não. Vamos, gente. De que eles estão correndo? Tira a gente daqui. Ah, não. Não podemos pará-lo aqui, Tommy. Então, para trás! Também estão atrás de mim. Ali, 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 ali! Espera! Sai! Cuidado! Caramba, é muito diferente jogar de fone, mano. Pai? Ei! Ei! Se afaste, querida. Se afaste. Cuidado. O que há? O que é isso? Não, 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 não. Estou aqui, me dê a mão. Minha perna está doendo. Muito. Nós temos que correr. Vamos, querida. Segura firme. Cidade escara... Está bom! Não! Feche os olhos, meu amor! Anda, corre! Estou aqui! Está bom! Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui! Estou aqui. Estou aqui. Vamos lá, vamos lá! Ele deu muito! Por aqui, pelo tempo! Vamos! Nossa! Tá bom! Vamos lá, vamos lá. Continua! Encontre uma saída! Vamos! Juntos! Anda! Vai para a rodurinha! Vai! Estamos indo aqui! Encontre você lá! Rápido! Estamos quase lá. Pai! 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 Minha filha, acho que quebrou! Ok. Não estamos doentes. Tem alguns civis no perímetro externo. O que devo fazer? Papai, e o tio Tommy? Deixo você no lugar seguro e volto pra pegar ele, tá? Senhor, tem uma garotinha. Mas... Sim, senhor. Olha, amigo, passamos pelo inferno. Só precisamos... Oh, merda! Pai! Por favor, não. Oh, não. Sarah? Ok. Mexa as mãos, querida. Eu sei, querida. Eu sei. Eu sei que isso dói. Você vai ficar bem. Fica comigo. Ok. Eu vou pegar você. Eu sei, querida. Eu sei que dói. Vamos, querida. Por favor. Eu sei, querida. Eu sei. Sarah? Querida? Não faz isso comigo, querida. Não faz isso comigo. Vamos. Não. 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 Por favor. Meu Deus. Por favor. Por favor. Não. Não faça isso. Meu Deus. Por favor. Por favor. O número de mortes confirmadas passou de 200. O governador declarou o estado de emergência e restringiu as viagens. Aqui acertou os seguros de corpos alinhados às ruas. O pânico se espalhou após o vazamento de um relatório da Organização Mundial da Saúde, mostrando que os últimos testes com vacina tinham falhado. Sem os burocratas no poder, podemos finalmente adotar medidas necessárias para proteger nossos cidadãos. Los Angeles agora é a última cidade a entrar em lei marcial. Todos os residentes devem se apresentar à zona de quarentena designada. As rebeliões continuam pelo terceiro dia consecutivo. E as rações de inverno atingiram um nível mais baixo. Um grupo chamado Vagalumes alegou responsabilidade pelos dois ataques. O estatuto público deles pede o retorno de todos os ramos do governo. Eclodiram demonstrações após a execução de mais seis supostos vagalumes. Você ainda pode se rebelar conosco. Lembre-se que quando estiver perdido na escuridão, procure a luz. Acredite nos Vagalumes. É galera, são os Vagalumes. Vinte anos depois, né? Estão me afastando mais aqui. Estou indo. Como foi a sua manhã? Estou indo. Quer um? Não, eu não quero não. Tenho uma notícia interessante para você. Onde você estava, Tess? Distrito de West End. Tínhamos uma entrega para fazer. Nós. Nós tínhamos uma entrega. Bom, você queria ficar sozinho, lembra? Bom, deixa eu adivinhar. Deu merda no negócio e o cliente fugiu com as pílulas, é isso? Não deu problema nenhum no negócio. Tem cartão de comida para alguns meses, fácil. Quer explicar isso aí? Eu estava voltando para cá e fui atacada por dois babacas, tá bom? Eles acertaram alguns socos, mas... Olha, eu consegui. Me dá isso aqui. Esses babacas ainda estão com a gente? Engraçado. Pelo menos descobriu quem eram? É, eles eram dois manés, não interessa a eles. O que interessa é que o maldito Robert mandou eles. O nosso Robert? Ele sabe que estamos atrás dele. Ele acha que vai nos pegar primeiro. Aquele filho da puta é esperto. Não. Não é tão esperto. Sei onde está escondido. Sabe nada. Armazém antigo na área 5. Mas não sei por quanto tempo. Bom, posso ir agora, tá? Ah, posso fazer agora. Galera, vocês acabaram de conhecer a Tess. Ela vai ser muito importante para a nossa jornada. E futuramente nos próximos vídeos vocês verão muito ela. Muito. Assim como na série ela teve o seu papel, né? Ela cumpriu o seu papel. Aqui no game, aqui no jogo também, ela vai ter que cumprir o papel dela também. Galera, é o seguinte. Gente, isso aqui é só o prólogo do The Last of Us, beleza? Eu não vou gravar ela inteira assim, para não ficar um vídeo de 40, 30, 50 minutos. Já está quase 30 minutos aqui. E eu vou cortando, deixando o mais pequeno possível para dar para assistir de boa, para não ficar um vídeo tão longo, tão cansativo. O mergulho no passado não vai parar, vou continuar com os vídeos normais. Aqui é só para desopilar, só para trazer um conteúdo diferente aqui para o canal. Que agora eu estou com equipamentos melhores, estou com um console melhor, estou podendo gravar melhor em HD para vocês, melhorado, remasterizado. E eu vou investir nisso aqui no canal novamente. Gente, se isso der certo, eu trarei The Last of Us parte 2 aqui para o canal. E se der certo, eu trago outros jogos com modo história. Fica melhor. Não sai desse vídeo sem deixar o like, sem se inscrever, sem ativar o sininho das notificações. Se você curte The Last of Us, se você curte games, já deixei nos cards aí, já deve ter passado as playlists dos vídeos de jogos que tem aqui no canal. E se você curte saber as histórias antigas, conhecer as histórias de Fortaleza, tem uma playlist aqui, ou aqui em algum desses locais aqui que vai estar o card, chamada O Mergulho no Passado. Que é onde eu venho trazendo histórias da Fortaleza Antiga, histórias de cafés, histórias das praças, histórias de hotel e histórias de museus também. Beleza? Então, para não perder nenhum vídeo, só se inscrever, deixar o like e ativar o sininho. E sempre acompanhar, sempre deixar o like que o YouTube vai entendendo que você está gostando do meu conteúdo e vai te enviando cada dia mais vídeos. Beleza? Minhas redes sociais estão tudo aqui na descrição, estou até gaguejando já. E até o próximo vídeo. Capítulo 2, né? Capítulo 2, né? Capítulo 2, né? É a parte 2, né? Do vídeo daqui, né? Ai, cara, muito tempo que eu não gravava vídeo de jogo, aí eu tô todo perdido. Valeu, galera!